do mercado de transferências de verão. O Benfica continua sem conseguir selar a aquisição de Ricardo Horta ao Sporting de Braga, devido à irredutibilidade do Málaga no que este processo diz respeito. O jornal Record explica, esta segunda-feira, que o clube espanhol detém 67% do passe do internacional português. Mas, faça compromissos assumidos com outras partes, apenas terá direito a 33% de qualquer verba envolvida numa eventual transferência. Ora, visto que os encarnados terão colocado, em cima da mesa, uma proposta de 17,5 milhões de euros pelos serviços do avançado, os responsáveis dos bucrones exigem ser ressarcidos em 5,8 milhões de euros para dar luz verde ao negócio. Um valor, em muito, superior aos 1,5 milhões de euros que os arsenalistas pretendiam pagar ao Málaga, que, por sua vez, ameaça mesmo colocar a direção liderada por António Salvador nos tribunais caso não exista um entendimento. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e deixe seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma informação do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.